Na data de hoje, foi realizada uma reunião aqui no Ministério Público. Essa reunião contou com a presença da Secretaria Municipal de Saúde, aqui na presença da sua secretária municipal, dos representantes do Estado também, através da Secretaria de Estado da Saúde e representantes do Hospital São José. O contexto é o seguinte, a gente está tratando aqui de uma instituição filantrópica, instituição que tem 60 anos de serviços prestados, aqui a população sergipana, é uma instituição que trabalha com usuários do Sistema Único de Saúde, que presta relevantes serviços. Hoje, pelo que foi visto aqui, é a sexta unidade com maior prestação na rede SUS em Sergipe, a sexta unidade hospitalar, e que vivencia uma situação muito complicada. Eu vou explicar um pouco esse contexto. O Ministério Público foi acionado pelos dirigentes do Hospital São José, tivemos uma reunião no dia 1º de novembro para poder entender um pouco o que estava se passando com a instituição. Tudo passa pela problemática que envolve o equilíbrio econômico-financeiro. Em que sentido? Eles possuem contratos com o município de Aracaju, que hoje faz a gestão desse contrato. Existe uma participação da União, uma participação relevante do Estado de Sergipe, também, com recursos que são destinados, já que existe uma série de serviços ofertados à população sergipana. E hoje, esse contrato passa por uma fase de revisão, revisão de valores que estão, pelo que foi observado aqui, valores que estão há 10 anos, sem nenhuma correção. Valores hoje que não correspondem, em sua grande maioria, aos que são contratados de outros prestadores, outros prestadores vinculados à rede SUS, que já tiveram seus valores corrigidos, seus valores contratuais corrigidos. Mas, ao revés, a gente tem a situação do hospital que lida com uma defasagem de valores contratuais e que vem impactando na prestação dos serviços. Hoje, a gente está com as cirurgias seletivas. A informação é que as cirurgias seletivas foram suspensas, praticamente 90% do que é feito pelo hospital em termos de cirurgias seletivas, que atende essa população SUS, suspensas por falta de recursos. Já dentro de todo esse contexto que eu já mencionei, de revisão de valores, os valores não estão mais conseguindo cobrir os custos com a realização de procedimentos, de exames e outros serviços que são ofertados pelo hospital. Então, a gente vê com uma preocupação muito grande também a redução na oferta de serviços. Houve uma conversa aqui preliminar com os representantes da Secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde, onde ela fala da dificuldade também financeira, a dificuldade de trazer recursos para proporcionar essa revisão contratual e fala da possibilidade de reduzir alguns serviços para poder fazer o ajuste contratual. E aí a gente questiona esses serviços, eles passam a ser prestados onde? A gente tem na rede, embora na rede a gente possa ter outros prestadores que eventualmente prestariam determinados serviços que hoje estão nessa fase de revisão e talvez até mesmo de exclusão do contrato, a gente tem um contexto de demanda de serviço. Então, como é que vai ficar essa demanda hoje se houver, de fato, um encolhimento dos serviços que são prestados pelo Hospital São José? Então, essa é uma das grandes preocupações. Existe uma preocupação muito grande com a suspensão de cirurgias eletivas. Então, a gente está acompanhando, o Ministério Público está acompanhando de perto, acompanhando essas tratativas com o município de Aracaju, com o estado de Sergipe. É um contexto de grande dificuldade, como já foi dito aí. A gente vem, se deparou hoje, inclusive com uma notícia de um aporte de 500 milhões de reais para a saúde e assistência do estado de Sergipe. E, por outro lado, a gente se depara com uma situação dessa, de um hospital que presta serviço há 60 anos, que está passando por uma situação muito complicada. Os dados foram trazidos aqui. É uma situação muito difícil e que precisa realmente de um diálogo, de uma compreensão da gestão do município, do município de Aracaju, do estado, da gestão estadual também, que participa aí com o seu cofinanciamento do que lhe compete. Então, a gente vai acompanhar de perto todo esse processo. A gente espera que, dentro de uma ideia de diálogo, que a situação possa ser resolvida com a máxima brevidade, porque os prejuízos à população, ao usuário dos sujos, eles já estão postos, com a suspensão dessas cirurgias que eu acabei de mencionar, esperando que, dentro de todo esse espírito de cooperação, da gestão, de diálogo mesmo, que o usuário possa ser o menor prejudicado de todo esse contexto. A gente já marcou, inclusive, uma continuação. A Secretaria de Saúde vai sentar na próxima semana em reunião com a gestão do hospital para poder aprimorar esse diálogo a respeito de toda essa temática. E a gente também já deixou marcada aqui uma reunião para o dia 21 de novembro, quando a gente deve sentar de novo com o município, o estado, o Hospital São José, para que a gente possa acompanhar essas tratativas com o intuito de poder preservar a saúde financeira do hospital, o equilíbrio econômico-financeiro do hospital e manter os serviços que hoje são prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde. Como eu já disse, o Hospital Filantrópico vive, SUS, ele é SUS, ele é um hospital que tem uma história, tem serviços que só esse hospital ele presta, alguns serviços que são exclusivos do hospital mesmo, que presta aos usuários. E a gente precisa realmente acompanhar isso de perto, esperando que, tanto a gestão do município, e aí a Prefeitura, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, quanto a gestão do estado, de Sergipe, eles possam realmente contribuir, participar dessa solução. É essencial a participação das exigentes e a gente espera aí que a situação possa se resolver dentro de todo esse âmbito do diálogo da melhor forma possível. E aí a gente vai estar acompanhando isso de perto. E aí a gente vai estar acompanhando isso de perto. atha... Obrigado.